Estilo Band News FM, com Paula Martins e Débora Alfano. Ontem, Paula, você falava aqui um pouquinho sobre as mudanças no formato da São Paulo Fashion Week. Hoje eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as tendências, né? Mudou a forma de se realizar os desfiles, mas o que a gente viu do que vem por aí? Claro que sempre a passarela é um pouco distante da realidade das ruas, né? Mas o que deve vir em relação a tecido, cor, texturas, novidades? Primeiro, muita estamparia. Muita estamparia colorida, gente. Por quê? A moda, ela reflete a nossa situação política, cultural, social, mas ela também funciona como um escapismo. Ela também funciona como uma motivação para você sonhar. Então, o que as marcas trouxeram? Trouxeram muito isso. Então, assim, as peças com estampas muito alegres, com estampas que têm a ver com o Brasil, mais ainda. Estampas muito coloridas, então as folhagens coloridas, os florais coloridos, cores vibrantes. A gente saiu um pouco de cor neutra, de cor apastelada. As pessoas querem vida, as pessoas querem viver. Em termos de silhueta, as silhuetas estão muito mais casuais, Débora. Isso quer dizer o quê? Estão longe do corpo. Por quê? Porque o conforto é a palavra de ordem do momento. Nada de roupa marcada, nada de cinturinha apertada. Ninguém mais quer ficar desconfortável para estar na moda. As pessoas, elas entenderam que a moda tem que trabalhar a favor delas. E nós estamos vivendo um momento que você tem que ter roupas confortáveis. Nada que te aperte, nada que te deixe desconfortável no seu dia a dia. Terceira coisa, tecidos. Tecidos que você possa ter uma conservação fácil. Ninguém mais quer tecidos dificílimos de você manter, né? Então, tudo aquilo que traz fibras de algodão, por exemplo, menos poliéster, foram moda, estão sendo moda no mundo como um todo. Então, eu acho que esses são três pontos principais. E depois a gente vai falando aí nas colunas sobre peças e estampas específicas que vão estar na moda nessa próxima temporada. Muito bem, Paula. Bom fim de semana para você e até segunda. Até segunda.